Vamos com destaques internacionais para você, o governo americano multou pela primeira vez uma empresa por deixar lixo espacial orbitando na Terra. Malu Bacarin conta mais detalhes. A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos multou a Dish Network em 150 mil dólares, cerca de 770 mil reais, por não mover um satélite antigo para longe de outros em uso. O lixo espacial é composto por pedaços de tecnologia em órbita ao redor da Terra que não estão mais ativos. O satélite, lançado pela primeira vez em 2002, deveria se afastar 300 quilômetros da Terra em 2022, mas avançou apenas 122 antes de perder combustível. A multa também pode ter impacto sobre outras empresas, já que mais de 10 mil satélites foram lançados ao espaço desde o primeiro em 1957 e a metade está atualmente em desuso. A NASA definiu o lixo espacial como um grande problema. Uma empresa britânica desenvolveu detectores que podem rastrear pequenos pedaços de lixo. O objetivo é evitar a colisão entre detritos invisíveis, que poderia causar danos significativos em naves espaciais. Até o momento, era praticamente impossível localizar partículas pequenas que representam uma grande ameaça aos satélites.